O déficit de moradia em São Paulo é de cerca de 230 mil habitações. O programa de metas da Prefeitura preveu a construção e entrega de 66 mil novos domicílios até 2016. E ainda a desocupação de 34 prédios no centro da cidade para projetos habitacionais. Os moradores da ocupação Margarida Maria Alves, que fica no bairro da Luz, região central da capital paulista, realizaram hoje uma manifestação pelo direito à moradia e por políticas públicas de habitação em massa. São mais de 60 famílias. No prédio funcionava a Secretaria do Projeto de Revitalização da Luz, da gestão do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Estou aqui em frente ao prédio do projeto Nova Luz, que foi feito na Prefeitura do Kassab, mas que hoje é a ocupação Margarida, ocupada pelos movimentos de moradia, que hoje vão fazer uma manifestação aqui no centro da cidade de São Paulo. E a gente vai acompanhar aí, porque eles querem direito à moradia e políticas de habitação em massa. E aí, Nelson, o pessoal pronto para a luta aí, para ir até a Prefeitura hoje? É, tá pronto, né, porque a luta tem que ser feita todo dia. Quantas famílias moram aqui nessa ocupação? Moram 80 famílias e todas ameaçadas aí para a rua. Queremos uma política, queremos um projeto habitacional para a cidade de São Paulo, que por enquanto ainda não tem esse projeto habitacional. Estou aqui no quarto do Daniel, aqui na ocupação. Fala aí, velho, você está com esse quartinho aqui, já é alguma coisa aí na caminhada, mas o que você quer mesmo é uma moradia tranquila, né? É, com certeza, né? Cresci, não tive de tudo tomei o suficiente para poder ter uma casa melhor, então, estou em busca aí desse direito para poder ter a minha casa, o meu lar, para dar uma condição melhor para os meus filhos e para a minha família. Hoje está firme e forte na luta, vamos para a manifestação aí, mostrar que o povo está forte. O povo unido jamais será vencido. Essa moça aqui é a Margarida Maria Alves, que dá nome à ocupação. Quem que foi essa mulher? Ela foi uma grande lutadora pelo direito dos trabalhadores rurais. Você tem uma faixa hoje aí com uma frase dela que diz que ela prefere, eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome, não é isso? Porque se a gente ficar parado, o nosso direito não é garantido. Existe algum diálogo com a Prefeitura de São Paulo nesse momento? Olha, o diálogo que tem na Prefeitura de São Paulo é que as famílias recebam 900 reais e um cheque e vá para o albergue, isso nós não vamos aceitar de forma alguma. Só saímos do prédio com o direito nosso da moradia garantida. A situação é que eles vieram aí tirar nós e querem mandar nós para o albergue que não tem condições de ficar família. Nós não somos bicho, nós somos família. A nossa situação é porque nós queremos moradia. Ali é lugar para acatá-lo uma pessoa que está dormindo, para passar uma noite e no outro dia ir embora. O prefeito prometeu a construção de 55 mil novas moradias em São Paulo. Você acredita que isso vai acontecer de fato? Olha, se for com parceria com os movimentos sociais que lutam por moradia, pode realizar sim. Agora, se for através de construtoras e parcerias públicas, privadas, e isso eu acho que ele pode até construir, mas abater o déficit habitacional da cidade de São Paulo eu acho muito difícil. Novamente o movimento do passeio livre está junto aos movimentos de moradia. Hoje eles estão aí com a fanfarra do mal aí na atividade. Muita gente tem criança e ninguém quer ficar no meio da rua com a criança. Todo mundo tem que lutar pelo seu canto, né? A gente chegou aqui em frente à prefeitura. Qual que é a ideia de vocês? Vocês querem conversar com alguém? Como que é? A nossa ideia é que uma comissão possa nos atender e que essa comissão que nos atenda tenha poder de decisão. Não para nos enrolar porque nós já estamos cansados de ser enrolados. Uma comissão de moradores da ocupação Margarida Maria Alves foi recebida pela prefeitura. Ficou marcada para amanhã, dia 4, uma reunião com o secretário de Habitação, José Floriano. A prefeitura informou que os moradores da ocupação Margarida Maria Alves já estão cadastrados no programa de habitação do município.